O que que foi? Lá embaixo, não, chungou lá pra ver se precisa varrer ou não. Ó, tchau. Tchau, meu Deus. Tchau, foi com Deus. Aí, pessoal, deixamos em ordem ali o túmulo dele. Agora quer varrer os outros. Ah, dá um trabalho isso aqui, rapaz. Ô, ô, ovo. De quem que você vai fazer agora? Do meu tio. Seu tio? É. Ó, ô. Ó, viu? Vai devagar que as pernas estão doendo já, hein? Tá bom, tá bom. Então vai devagarzinho, vai. Outra vez veio aqui, pessoal. Tinha três túmulos que ele achou que ia ter que limpar, varrer, lavar, sei o que tem. Tava tudo limpinho. Aí, nós só passou uma água no dele, que tava bem sujinho. Deu uma lavadinha tudo, deu no jeito, deixou no jeito. Aí, agora, ele tá caçando mais túmulo, vi. A ideia dele era lavar três túmulos. Chegou aqui, tá tudo limpo, ele vai arrumar túmulo pra lavar, bicho. E outra coisa. Tá um tempo de chuva aqui, daqui a pouco vai cair água. Tá tudo fechado, a gente já sabe que vai cair água. Ele queria que eu enxugava com a vassoura. Puxa essa água com a vassoura, caramba. Eita aí, ó. Cuidado. Quer ver ele querer tirar os matinhos daqui? Fica vendo. Fica vendo o que eu tô falando. Vocês não tá acreditando, né? Não tá acreditando. Rapazinho. Ele vai querer tirar os matinhos daqui, ó. Tá vendo? Ó. Nossa senhora. Meu Deus do céu, senhor. Depois tá reclamando de dor. Ai, minhas pernas. Minhas pernas. Minhas pernas. Minhas pernas. Minhas pernas. Vamos cortar um mato e nós não vai Pelo menos cortar um mato você não vai Nem não precisa varrer nada Nem né? Ai que beleza Já pulou fora Pulou fora, pulou fora Cortar o mato Mas não vai, nem varrer não precisa Tá pulando fora do serviço Ô vô Ó Então é só meu amigão Acabou, acabou já E eu vou passar só aqui no Idaí Não precisa fazer nada lá Eu ia dar uma passadinha no amigo dele lá Pra dar uma visitada Vem ver os amigos dele É, ele é bom, ele é boa Ele gosta, ele gosta E esse aqui é o Seu Anésio Dando uma geral Nos túmulos Bom dia E aí E aí E aí Ó, pode dar uma barriga nesse, ou então me dá vassoura aí que eu valo, deve ser doido assim, viu? Ó, pega daqui já, ó, ó, já passa vassoura aqui, já vai tirando tudo daqui, ó, e aqui. Já não, isso daqui, ó, a coisinha que cai da árvore, um ventinho já resolve, já. Olha essa porcaria aí no bordo, rapaz, faça o serviço de acordo. Mãe, então você deixa que eu faça. Então você deixa que eu faça. Tenha tanto jovem. Então você deixa que eu faça. Vá, vó, 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 vó. Olha aqui essa barriga. Pode parar aí em cima, tá tudo sujo. Tenha dor. Não dá assim não. Ó, dá aqui. Olha lá. Olha lá, mostra que isso é o desbravador. Olha lá, olha lá, olha lá. Varrendo a terra. Isso. Olha lá. Olha lá. Tá tudo sujo aqui. Eu não cheguei aí, aí. Eu não cheguei aí, é. Eu não cheguei aí, ainda. E aí, gente. Vai poder que esse véi, hein. Vai poder que esse véi. Pronto. Ô, louco. Tá tudo sujo. Então dá você. Daquilo que eu tinha que te ajudar, velho. Então dá você. Ó, viu? Tá cheio de matinho ali pra tirar ali. Vamos lá tirar. Véi, fica doido. Viu? Eu vou pegar a carriola, vou pôr o cê em cima. Pera aí. Eita, mano. Não é fácil, não, cara. Falo pra ele. Não tem necessidade disso, daquilo. Ele nem escuta. Fica bravo comigo. Eu dou risada. Ei, vô. Isso é fogo, hein, vô. Isso é fogo. Tadinho. Não tenho dó. Aí me divirto, meu. Eu dou risada com ele. Que é o jeitinho dele. Brabo. Fica bravo comigo. Ai, ai. Gente, tudo que a gente faz aqui é tudo na brincadeira, viu? Tô aqui cuidando do vô. Tô aqui ajudando ele, entendeu? Às vezes as pessoas falam Ah, mas você não pode falar assim. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode o quê, rapaz? O véio é meu, não é seu, né, velho? Posso tudo aqui com o meu véio, velho. Cuido dele, porque eu sei qual que é. Sei qual que é as brincadeiras. Tô sempre aqui do lado dele. Nossa amizade de muitos anos. Sabe como é que funciona o trem. Não tá bem, né? Eu não caio. O que você tá sentindo? As pernas caem, vô. Então, ó. Ó. Deita um pouco, hein? Ah, amanhã eu deito. Ele não quer nem saber de deitar. Deitar em cima do túmulo dos outros aí, dar uma conversa. Após o defunto puxa seu pé ainda hoje. Eita, nossa. Pessoal, foi isso. Uma viagem pelo cemitério. Foi isso, aproveitando. Bora, né? Vamos lá. Nós vamos lá.